Vitoria ou morte, até quando venceremos? De Iauaí foi sem borra De Iauaí foi sem borra Joventude tem saudade Vitoria ou morte, até quando venceremos? Vitoria ou morte, até quando venceremos? De Iauaí foi sem borra Joventude tem saudade Vitoria ou morte, até quando venceremos? De Iauaí foi sem borra De Iauaí foi sem borra Joventude tem saudade Joventude tem saudade Vitoria ou morte, até quando venceremos? Vitoria ou morte, até quando venceremos? De Iauaí foi sem borra Para lembrar os seus amigos Vamos ouvir outro Comandante de Pambasangue, Comandante de Zona A Ei! Combatemos e já sabemos Quem dirige a luta Quem dirige a luta é P.O.A. É P.O.A. É P.O.A. É P.O.A. É P.O.A. É P.O.A. P.O.A. É 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 P.O.A. E pela igua e tiongú suí tu sanguí lá E pela vacua e tu tu endi covitá E pandela e tu li tu sanguí lá Revolução Angola Em destata pro epelá Vitória ou morte contra a miséria Marcharemos para o sol da manhã Com as armas avante, avante O guerrilheiro do epelá Com a noção d'áxia nós venceremos De Cambinda até Cunene Aniquilando e ocupando Explorador e desumano Arrancar a independência Nós estaremos bem e paz Arrancar a independência E aí